Mera, tudo bem? Mostrar pra vocês um pouco como é que funciona a limpeza dos bantos de carro, tá bom? O seguimento é o seguinte, primeiro a gente vai passando o produto com a máquina Conhecido com limpeza a seco, mas não é a seco, tá? Não, só fica seco, é tranquilo Aí após isso vem uma escovação Aqui eu já vi escovado um pouco, é só pra vocês verem como é que funciona Aí após a escovação vem a parte de você que sai Olha a quantidade de sujeira que sai Olha, mano É bem interessante O que é que é que é melhor? Aí, já dá para ver as esquemas, então a gente sempre não conseguiu ver. Bom, então é isso aí, aqui a gente vai dar mais uma esfregada para ficar 100%, a secagem super rápido, é de 1 a 3 horas, tá, e para fazer a limpeza cerca de 1 a 2 horas, então pode ficar tranquilo, em relação a secagem, em relação a molhar, a gente já trabalha com isso há muitos anos, é um procedimento super seguro. Se tiver mais alguma dúvida, chama a gente no WhatsApp, ou no nosso site, lá, sofáquio em obrinha.com.br, beleza? Obrigado!